Como conciliar o cuidado da casa com confeccionar, fotografar, postar, embalar e despachar pedidos? Sim, é um desafio, são muitas tarefas, mas a gente dá conta de fazer sim. A gente teve até um falar amigurumi, foi um dos primeiros agora dessa segunda temporada, né? Falando como se organizar pra ser mais lucrativo. Vou resumir um pouco, assim, inclusive eu tava conversando com o marido sobre essa semana sobre isso, tá? O que que acontece? O trabalho da casa é necessário de ser feito, mas ele é infinito. As tarefas que são recorrentes, por exemplo, lavar louça, passar pano no chão, passar aspirador, arrumar a cama e tudo mais, não podem interferir com o nosso trabalho. Se tu quer fazer dinheiro com os amigurumis e realizar o sonho de viver de crochê, tu tem que pensar nisso como um trabalho. Um trabalho muito fofo, um trabalho com diversas vantagens, porque tu tá na tua casa trabalhando, mas é um trabalho e precisa ser visto dessa maneira. Então, tu precisa te organizar como se tu estivesse saindo pra trabalhar, tá? Te coloca os teus horários aí. Como é que é a minha rotina? Eu me levanto, faço café da manhã, quando o marido acorda junto, a gente toma café da manhã, porque eu acordo antes de todo mundo, né? Então, se ele acorda a tempo, a gente toma café juntos e aí bota, arruma a mesa, né? Tira a mesa e bota a louça na máquina e pronto. Se ficou alguma coisa no sofá que meu filho brincou, alguma mofada que ficou no chão, arruma ali. Vou pro quarto, arrumo a minha cama, boto a minha roupa e deu. A partir daquele momento, eu sou maricota, tá? Eu venho aqui pro estúdio, antes eu ia pro ateliê, né? Pegava as minhas encomendas e aí até as onze e meia, que é a hora que toca o meu despertador, toca de verdade o meu despertador, eu sou do maricota, tá? A não ser aí, quando meu filho levanta, a gente tem a hora do jogo. Inclusive, postei nos stories hoje a gente jogando uno, né? Ele acorda, faz café pra ele e aí a gente tem o nosso momento do jogo. Mas os trabalhos da casa ficaram pra esses horários, tá? Aí a gente vê onze e meia, começa a fazer o almoço, a gente almoça meio-dia, retira a louça, bota na máquina, deixa a cozinha toda arrumadinha, passa o aspirador na casa, depois disso deu. Não tem mais mexer nas coisas da casa. Ah, a gente fez lanche e tal, comeu um bolo, tomou leite, não sei o que. A louça, se a máquina ainda tem lugar, eu boto a louça na máquina, se não, vai pra pia e depois, na hora do jantar, é que eu recolho. Não passo o aspirador no meio do dia, não recolho a almofada do chão no meio do dia. Tu entende o que eu quero dizer? Eu estou trabalhando naquele horário. E aí eu consigo, então, cumprir com os meus objetivos, cumprir com a minha agenda. Preciso organizar. Não dá pra confundir, só porque tá em casa, vai fazer as coisas. Eu sei que as coisas chamam, as coisas ficam ali, né? Mas a gente tem que ter essa mentalidade de, ó, fechar e focar no que é de interesse, naquilo que vai te gerar renda, naquilo que vai te permitir trazer conforto pra tua família. Quem sabe, ah, não tem máquina de lavar? Pô, é os amigurumis que vão poder te proporcionar isso, de tu comprar uma máquina de lavar e poder ter mais conforto. Não é o lavar a louça, efetivamente. Gurias, não estou dizendo pra largar a casa, não é isso. A casa tem que estar organizada, inclusive, porque a gente trabalha nela e precisa estar gostosa, precisa estar apresentável, até pra nossa família, né? Mas precisa ter horário pra isso. Não pode ser a qualquer hora, não pode ser, ah, só porque eu tô em casa, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer, porque aí não tem como, não tem jeito, tá? Então, os horários te ajudam muito. Bota alarme mesmo, eu tenho alarme pra despertar, eu tenho alarme pra começar a fazer comida, eu tenho alarme pra hora de encerrar depois do trabalho, né? Então, te organiza como se estivesse indo bater ponto com a flexibilidade, obviamente, que os amigurumis nos permitem no conforto da nossa casa, sentado no sofá da tua casa, tu consegue fazer dinheiro, mas precisa se organizar e pensar como um trabalho de verdade.